Olá, muito bom dia pra você. Brasil terá 30 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em abril. A meta do Ministério da Saúde é manter pelo menos um milhão de pessoas vacinadas por dia. O presidente Jair Bolsonaro afirma que, se necessário, as Forças Armadas vão ajudar na vacinação. E veja também. Investimentos do governo federal durante a pandemia no programa de aquisição de alimentos têm garantido renda para pequenos produtores. Hoje é segunda-feira, 5 de abril de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora são 8 horas da manhã. Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez a primeira reunião com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, para ampliar a cooperação no combate à pandemia aqui no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, se necessário, as Forças Armadas vão ajudar na vacinação. Vamos saber os detalhes, então, com a repórter Márcia Fernandes. Ela está no Palácio do Planalto. Márcia, bom dia pra você. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra todos que nos acompanham nessa nova programação do jornalismo da TV Brasil. Olha, essa colaboração técnica, ela visa adaptar a indústria de vacinas para animais em vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Com isso, além de aumentar, vai aumentar a produção seguindo todos os protocolos sanitários. Isso ajudaria não apenas o Brasil, Renata, mas também os países vizinhos aqui da América Latina. Hoje, aqui no Brasil, dois laboratórios nacionais já produzem a vacina contra a Covid-19. O Butantan e também a Fundação Fiocruz. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele destacou que quer aumentar a vacinação no país. Vamos ver. O primeiro objeto é, em abril, que consigamos permanecer todos os dias com esse um milhão de doses. Para tanto, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan nos assegurando 30 milhões de doses no mês de abril. Discutimos hoje com a Organização Mundial de Saúde possibilidades que possam assegurar mais vacinas nos próximos três meses e, com isso, trazer uma aceleração para o nosso programa de vacinação. E olha, Renata, o Ministério da Saúde voltou a ressaltar a importância da gente seguir aqueles cuidados básicos durante a pandemia. O uso das máscaras de proteção, também higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel e, se possível, evitar aglomerações. Outro ponto que foi abordado durante esta reunião foi a colaboração da OPAS na busca no mercado internacional do chamado kit intubação, que reúne insumos e medicamentos importantes para o tratamento de pacientes com estado mais grave da Covid-19. A previsão é que esses medicamentos cheguem aqui no Brasil dentro de cinco semanas, Renata. E o presidente Jair Bolsonaro apontou que, se necessário, as Forças Armadas vão ser chamadas para ajudar na vacinação no Brasil. No segundo dia consecutivo, vacinamos um milhão de pessoas por dia. A partir do momento que a saúde, assim o desejar, precisar, as Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutica, estarão prontas para, em suas unidades, ajudar na vacinação da nossa população. O Ministério da Saúde recebeu o pedido para incluir profissionais do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, e também atendentes das lotéricas nos grupos prioritários de vacinação. E a Anvisa vai analisar a solicitação para um novo medicamento contra a Covid-19. Esperança de medicamento para o tratamento da Covid-19. A Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial de um remédio da empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos. Caso toda a documentação esteja correta, a Anvisa tem 30 dias para dar a resposta sobre se autoriza ou não o uso do medicamento. Também, segundo a Agência de Vigilância Sanitária, nove estados pediram autorização excepcional para importar a vacina Sputnik V fabricada na Rússia. E o Ministério da Cidadania pediu a inclusão de profissionais do Sistema Único de Assistência Social no grupo prioritário de vacinação contra a Covid. O ministro João Roma também pediu a inclusão das pessoas que trabalham em casas lotéricas entre os grupos prioritários para a vacinação. Nesse período agora, presidente, nós vamos iniciar o pagamento do auxílio emergencial. Muitas vezes termina presencialmente que o cidadão vai retirar uma dúvida, outra coisa, e eles estão, portanto, nesse fronte. E a campanha do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a Covid e a importância dos cuidados para evitar a doença já está no ar. Informe-se sobre a vacinação na sua cidade e continue se cuidando. Lave as mãos com água e sabão, evite aglomerações e ao sair de casa, use máscara. Vamos em frente com a vacinação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Ainda falando em saúde, o Brasil é um dos poucos países no mundo que oferece cuidados odontológicos sem custo à população. E isso foi graças à Política Nacional de Saúde Bucal, criada há 20 anos. Cuidar da saúde da boca só virou realidade no Brasil a partir da década de 2000, com a criação da Política Nacional de Saúde Bucal. Desde então, os brasileiros passaram a contar com tratamentos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Fiz quatro extrações de siso e todas ocorreram muito bem, com muito sucesso. Nós temos muita procura pelas instruções de genioral, pelas profilaxias, pelas restaurações, pelas extrações e, finalmente, pelas próteses dentárias, que também são feitas pelo nosso Sistema Único de Saúde. Hoje, o SUS oferece 50 procedimentos odontológicos e, no ano passado, para reforçar o atendimento, o Ministério da Saúde habilitou mais de 2.700 equipes de saúde bucal. São equipes formadas pelos dentistas, pelos auxiliares e técnicos de saúde bucal. Essas equipes atuam integradas, então elas também atuam nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, e elas são orientadas por essas mesmas premissas. Elas também resolvem mais de 85% dos problemas de saúde bucal das pessoas. Por ano, o governo federal investe 90 milhões de reais em serviços dentários. E para 2021, a meta do SUS é atender um total de 40 milhões de brasileiros. A gente vai dar continuidade nessas ações que vão reforçar o cuidado em saúde bucal, para melhorar a saúde bucal da população e saúde geral também. Com a pandemia, crianças e adolescentes têm passado muito mais tempo na internet. E os pais devem ligar o sinal de alerta para evitar cair em armadilhas virtuais. Vânia tem dois filhos, um de 18 anos e uma menina de 10 anos. Ela conta que a filha passou a fazer tratamento psicológico após assistir pornografia em um site que, aparentemente, era de desenhos infantis. Quando teve acesso a um desenho específico, ela começou a receber mais sugestões. Então, ela começou a clicar nesses sites e só que, graças a Deus, ela não assistiu. Ela só abriu e saía, abria e saía. Quando isso acontece, a condução dos pais em relação a isso vai contar muito. Ou eles vão reprimir, ou eles vão dar bronca. O melhor que se tem a fazer é escutar o que a sua criança tem para dizer. Escutar sem julgamento, dar espaço para ela explicar. Já os filhos devem tomar cuidados no envio de informações e postagem de fotos. As vítimas podem ligar para o Disque 100. As redes sociais, normalmente, são um ambiente fértil para criminosos cibernéticos. Por quê? Porque trazem informações das crianças de uma maneira muito aberta. Dados pessoais, local onde estuda, nome de pais, preferências. Muitos abusadores aproveitam disso para criarem perfis falsos e se aproximarem das crianças. Todos devem ter muito cuidado porque a internet é uma terra sem lei. A internet é uma porta aberta que você entra e vai para onde você quiser e deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Durante a pandemia, os investimentos do governo federal no programa de aquisição de alimentos têm garantido renda para os pequenos produtores e alimentos de qualidade para a população. Lei de cultivo a verduras orgânicas no Distrito Federal. A produção tem compra garantida por meio do programa de aquisição de alimentos, o PA. O PA veio dar um destino final e também trazer uma renda mensal para o produtor. Em 2020, cerca de 31 mil agricultores familiares venderam 77 mil toneladas de alimentos por meio do PA. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, responsável por comprar a produção, investiu 223 milhões de reais em mais de 1.700 projetos, garantindo uma renda média de 7 mil reais por agricultor e contribuindo para a economia de quase 900 municípios do país. Bahia, São Paulo e Minas Gerais são os estados com as maiores participações no programa. Entre os 284 tipos de produtos adquiridos por meio do PAA, as maiores quantidades são de banana e mandioca. A garantia de plantar e ter para quem vender a produção beneficiou principalmente mulheres. Elas são cerca de 74% dos agricultores atendidos pelo PAA. Aliás, ter mulheres entre os produtores é um ponto positivo para conseguir participar do programa. Essa participação se deve muito à dinâmica operacional do programa e que também a gente instituiu que desde uns 3 ou 4 anos atrás, os projetos que tivessem a maior participação de mulheres seriam projetos que teriam melhor pontuação, seriam projetos prioritários para a contratação. Então, quanto mais mulher no projeto, maior a chance desse projeto ser contratado. Os povos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, também participam do programa. Juntos, eles representam 15% dos agricultores contemplados no PAA. Garantia de renda para quem produz e de alimentação saudável para quem recebe o produto do campo. A fiscalização realizada por órgãos de trânsito, como o DETRAN e de segurança pública, como a Polícia Rodoviária Federal, ganhou um sistema eletrônico de consulta de acidentes e estatísticas no trânsito. Órgãos de trânsito e instituições de segurança pública podem consultar o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, o RENAEST, pelo site do DENATRAN. A sociedade civil também terá acesso. O RENAEST é a primeira base de dados nacional com informações de trânsito desenvolvida no país. Ela vai centralizar dados de vias urbanas e rodovias, como o número de ocorrências, mortes, condições das vias, dos veículos e principais causas dos acidentes. O RENAEST foi criado pelo DENATRAN de modo a permitir que o gestor de trânsito no país tenha um diagnóstico sobre os acidentes de trânsito, para saber como, onde, quando e por que esses acidentes acontecem. A partir daí, o gestor ter condições de implementar medidas para prevenir a ocorrência de acidentes, bem como para prestar um atendimento mais imediato às vítimas. Por enquanto, o RENAEST está em fase piloto. Até junho deste ano, o sistema estará abastecido com dados de 14 estados e, gradativamente, contará com informações de todas as unidades. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade por lesão no trânsito no país foi de quase 15 óbitos por 100 mil habitantes. O total gasto no SUS, com internações de vítimas do trânsito, ultrapassou 283 milhões de reais. Então, as estatísticas de trânsito são importantes para isso, para balizar essas três fundamentais áreas dos órgãos de trânsito. Educação, engenharia e fiscalização. Os órgãos, quando têm estatísticas realmente confiáveis, ele pode tocar no ponto específico do problema identificado. E hoje a TV Brasil lança uma nova programação. Ao meio-dia, as praças de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro estreiam telejornais locais. Foi ao ar hoje também o Repórter Nacional, o primeiro jornal da Rádio Nacional transmitido pela TV, que foi às sete e meia da manhã. E hoje tem também estreia da nova temporada do Sem Censura, em novo formato. Será às nove e meia da noite e terá uma hora de duração. E a partir de hoje, a TV Brasil exibe a novela Os Dez Mandamentos, às oito e meia da noite. A superprodução reconta a saga de Moisés, desde o seu nascimento até a chegada de seu povo à Terra Prometida. A novela vai ao ar de segunda a sábado, sempre no mesmo horário. A gente fica por aqui, uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.